Em nove comunidades da etnia Yanomami, em nove comunidades, 94% dos indígenas têm um alto nível de contaminação por mercúrio. A gente vem denunciando isso aqui já há algum tempo. Eu entrevistei uma especialista da Fiocruz sobre isso. Ela tem um estudo que é muito impactante, mostrando que uma parte muito grande da população da região amazônica também está sujeita à contaminação pela ingestão de peixe. Mas agora, esse estudo é especificamente em relação às indígenas, né, Ananda? Exato, Cíntia. Inclusive, é um estudo da Fiocruz em parceria com o Instituto Socioambiental que informou que 94% dos indígenas Yanomami que foram entrevistados por esses pesquisadores estão com contaminação por mercúrio. Esse estudo coletou amostras de cabelo de mais de 200 indígenas do subgrupo Ninã, do povo Yanomami, e revelou que os indígenas que vivem em aldeias mais próximas aos garimpos ilegais têm os maiores níveis de exposição ao mercúrio. As comunidades que participaram da pesquisa ficam às margens do rio Mukajaí, um dos mais impactados pelo garimpo ilegal nessa terra. localizada no Amazonas e em Roraima, o território abriga mais de 30 mil indígenas que vivem em 370 comunidades. O povo Yanomami, ele é considerado de recente contato com a população não indígena e se divide em vários subgrupos de línguas da mesma família. A gente segue acompanhando, Sintia, essa situação e atualizando através do portal meionews.com. Tá certo, Ananda. Nossa, os Yanomami, fome, são doenças. É a tentativa de tomar a terra, é a invasão das áreas. Meu Deus, sinceramente, entra ano e sai ano e não tem essa consciência no país. E lembrando que não tem alternativa para eles comem isso. Eles comem o peixe. A água que eles tomam está contaminada. A água que eles tomam, eles trabalham as margens dos rios. Então, não tem alternativa. Sabe aquela coisa da Maria Antonieta, aquela lenda sobre não tem pão como a brioche? Não tem, gente. Não dá para dizer isso. Não dava nem lá na França. E também não dá para dizer isso. Não tem peixe como outra coisa. Não dá, gente. Não dá. Ou é isso, ou é isso.